salve pessoal tudo bem com vocês para você que não me conhece eu me chamo Ezequiel Silva estou aqui na rodoviária provisória de Taguatinga já são 17h22min hoje é dia 6 do 1 pessoal não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar se quiser entrar em contato tem o Instagram o turista61 gips aplicativo aí de compra de passagem do grupo Guanabara compra um pouco mais barato aqui é quem a querida da Bahia Novo Horizonte e Brasília para Palmas Tocantins via Arraias e Porto Nacional duração da viagem 12 horas e aqui o TV União Transporte Brasília Urbano mas faz linha interestadual viu para as cidades aqui do entorno do Distrito Federal uma boa viagem para os dois motoristas da Jeep é Almaia 21 07 de Brasília para Palmas Tocantins via Arraias e Porto Nacional também horário de saída 17 horas correção aí 19 horas da interestadual e daqui 18 horas e rápido Federal pintura clássica aí veículo 1420 pertencente aí ao grupo Guanabara em Brasília e e e e e e e e e a e e a e e o e o Pessoal, a imagem tá meio ruim assim, tipo as gotículas. É a água, viu? Na lente da câmara. Ih, caiu a água bem na lente agora, ó. Começou a chuviscar forte aí. Central Bahia, Grupo Novo Horizonte. Destino Guanabir. Bahia, depois de Bom Jesus da Lapa. Lá Guatu. Destino Lago Azul. 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 dois serviços já são 17 horas e 29 minutos olha o agente de viagem, Vinícius e é o famoso Campeone Invictus VD chassi Volvo o ruim ali é aquela footage no vídeo, o ruim é isso pra filmar aí na Real Maia esse carro bonito aí, ele é fixo nessa linha, viu? Brasília Paul isso aí no TV aqui olha o catedral urbano aqui destino Jardim Gato olha, esses carros tem até cortina encostou um taguatu ao lado destino Santo Antônio do Descoberto Goiás e aí e aí ó alguém ali deu até dedo um passageiro ali bem educado, viu? educação, a mamãe deve estar muito feliz o cara lá da da catedral, o agente de viagem quase foi atropelado pelo carro ali bem na virada acabou observando alguma coisa e o Campeone Invictus DD da Expresso União com sede em patrocínio Minas Gerais de Brasília para Belo Horizonte duração da viagem 12 horas motorista aqui do Urbano ficou um tempinho parado motorista da Expresso União deu uma buzinada aí para poder conseguir aí liberar o espaço aí para ele entrar na plataforma só embarque esse é o parador saída da Interestadual 19 horas G6 da Costa Turismo veículo 9015 e o Taguatu aqui parece que gostou do espaço daqui a pouco o motorista do G6 ali da Costa Turismo vai dar uma buzinada para liberar o espaço está chamando chamando ali está buzinada que não vai ficar o dia todo aí até o final do dia o Taguatu também está esperando o outro ônibus sair da plataforma dele é liberado está até feliz aí o Taguatu está até dando umas buzinadas o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri